Oi, 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 gente! Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Se você é novo por aqui e ainda não nos conhece, eu sou a Claudielle. E eu sou Giovanni, a gente é de Almirante, da Mandaré, Paraná. E por aqui nós falamos de suculentas. E algumas coisinhas a mais. Então, conte para o pessoal, amor, sobre o que vamos falar hoje. Então, hoje, pessoal, a gente vai mostrar para vocês como fazer a reprodução de suculenta rara ou de difícil cultivo. Então, também vamos aproveitar que estamos falando de suculenta rara, mostrar para vocês aí um pouquinho das nossas raridades, das nossas beldades aqui na coleção. Antes de ir para o vídeo, gente, conhecer quem são as selecionadas de hoje, não esqueça, se inscreva, também ativa o sininho para ser notificado sempre que a gente soltar um vídeo novo. E se puder, é claro, deixa o teu like. Sem mais enrolação, bora para o vídeo! Bom, pessoal, quem acompanha a gente aqui no canal, já conhece e conhece muito bem essa maravilhosa aqui. Mas quem está chegando agora e talvez ainda não tenha visto a gente mostrando ela assim de pertinho, é a nossa queridona Mira, a Gavoides Mira Variegata. E a gente quer reproduzir mais mudinhas dela. Hoje a gente vai fazer o passo a passo aqui com vocês da maneira mais fácil que a gente encontrou para reproduzir a Mira. As duas formas de reproduzir ela, na verdade, né amor? Isso. Vamos mostrar para vocês como é que é o procedimento aí da reprodução de uma suculenta rara e um pouquinho difícil cultivo. E que não brota sozinha no caule, eu posso ficar aqui esperando ela soltar a mudinha, mas sei lá quando isso vai acontecer. No nosso cultivo nunca aconteceu. Então a gente acelera esse processo e vamos mostrar aqui o passo a passo com vocês. É, uma plantinha solitária, então a gente não pode esperar sair mudinha do caule. Vai ter que fazer o procedimento mais radical. Vamos lá, amor? Podemos começar? Peraí, peraí. Peraí, não. Não, você não vai cortar a minha Mira da coleção. Não faça isso. Vamos cortar esta Mira. Mas que desplicência, olha aí, ó. Tamanhinho dessa, amor? Olha lá. Então vamos lá, gente. Eu vou usar aqui para cortar ela a linha. Porque ela tem as folhinhas bem juntinhas e se eu usar aqui um estilete, uma faca, qualquer outro objeto cortante, eu vou danificar muitas folhinhas. E eu não quero que isso aconteça e já explico para vocês o porquê. Com a linha, gente, o processo é simples. É só transpassar entre as folhinhas. Quando chega aqui no finalzinho que se encontrou, é só cruzar a linha, fazer ela ficar bem firminha ali dentro, olha, e puxar. E, voilá. Está aqui, olha. Feita a poda. E quando a gente corta com o fio, ó, quem já sabe do processo, quem está acostumado, não julgue, porque tem muita gente começando no cultivo, tem muita gente aprendendo e é importante mostrar. Quando a gente corta com a linha, o prejuízo é mínimo em perder folhinhas. Por quê? Porque essas folhinhas a gente também vai aproveitar e fazer o bercinho delas, ó. Tem que tirar com bastante cuidado para que fique assim, ó. Bem perfeitinha a gema de brotação. Isso aqui garante para a gente que ela possa ter a oportunidade de brotar, ó. Isso, pessoal. Vai tirando as folhinhas com cuidado para não danificar e depois essas folhinhas vão para o bercinho. A gente aqui vai tirar o máximo de folhinha possível para levar para o bercinho, porque a ideia aqui é reproduzir o máximo possível dela. Eu sei que dá dó, que a pessoa fica pensando, meu Deus, está acabando com a planta, mas a gente não está acabando com a planta, não. Então, a gente está reproduzindo, aumentando a coleção. Olha aqui. Essa partezinha aqui a gente vai esperar cicatrizar e vai replantar porque ela vai continuar o processo dela. Em breve ela vai enraizar e seguir o processo. Da parte do caulezinho também a gente vai tirar várias folhas. Se fossem outras situações, uma planta normal, mais fácil de reprodução, gente, eu não ia precisar ficar fazendo isso aqui de ficar tirando tantas folhinhas do caule. Mas, nesse caso aqui, a porcentagem de brotação não é 100%. A porcentagem de brotação dela continuar sendo variegata também não é 100%. Muitas delas eu vou perder agora no meio do caminho. Vou ter que ter cuidados específicos com essa planta porque ela é uma planta rara, é uma planta mais sensível, é uma planta variegata. Eu vou encontrar muitas dificuldades. Mas é por isso que eu aproveito e tiro várias folhinhas para garantir que eu consiga reproduzir a espécie idêntica, um clone da planta mãe. Exatamente. A maior garantia que a gente tem é que essa cabecinha aqui sim vai enraizar e ela vai continuar o processo e voltar a crescer e se tornar uma planta bonita como aquela. Agora aqui é uma porcentagem, como foi dito. Não é 100% que aqui vai brotar vários bebezinhos, nem que aqui vão nascer vários bebezinhos variegatas de volta. Agora isso, a gente vai mostrar para vocês no próximo vídeo, tudo sobre os cuidados, aonde você deixar essa cabecinha, se você precisa de algum tipo de adubação, aonde você vai deixar esse caulezinho, como proceder com todas essas folhinhas, como vai ser montado o berçário, em que ambiente ele vai ficar, se é sol, se é chuva. Tudo isso a gente vai mostrar para vocês no próximo vídeo de como reproduzir plantas raras ou de difícil cultivo. Vai ser um vídeo completo, bem explicativo, com tudo o que você precisa saber para que você tenha a menor perda possível na hora de reproduzir as plantas que você pagou caro, que acha lindíssimas e você não quer perder a espécie e quer ter pelo menos mais uma ou duas mudinhas. É, porque muitas vezes nem é só pela questão do valor, né, é claro que pesa muito para a gente pensar nisso, que ninguém quer fazer um alto investimento duas vezes, mas às vezes é pela dificuldade de encontrar a planta, muitas vezes nem vai achar fácil quem venda ela para você, né. Então, para isso, a gente tem que ter cuidados específicos e no próximo vídeo ainda essa semana, eu vou mostrar para vocês um guia bem completinho de como cuidar de um bercinho de plantas de difícil cultivo, tá bom? Exatamente, foi isso, até essa semana a gente viu uma pessoa falando que tinha realizado um sonho, encontrou uma dessa aqui e conseguiu levar para sua coleção e realizou seu sonho. Então, são plantas difíceis de você realizar seu sonho, então a gente aqui quer ajudar você além de realizar seu sonho, a você multiplicá-lo, transformá-lo em um grande sonho. É, tem bastante, né? Em um grande sonho não, em uma grande realidade. Terminamos a poda da nossa variegata, agora vamos mostrar então mais de perto para vocês, mais detalhadamente, é aí uma atualização da nossa coleção aqui de agavoides, entre outras. Então, hoje vai ser uma amostra mais detalhada para vocês verem e acompanharem como é que está a evolução. Aqui eu tenho duas agavoides Antares. Quem viu o vídeo dessa daqui, tem lá no canal, eu fazendo o replante dela, que ela estava super estressada com um substrato já bem antigo, estava em outra coloração. Também tem vídeo no canal ensinando aí como dar cores para as nossas suculentas. Aqui as minhas estão mais verdes porque aqui eu estou dando bastante nutriente e a minha intenção aqui é que elas cresçam, que elas atinjam o tamanho máximo. Então, depois que elas atingirem o tamanho máximo, eu vou me preocupar com as cores delas. Mas então, está aí duas Antares, praticamente no mesmo tamanho, já vai para um 21, amor? Eu acredito que essa maior aí já até ultrapassa uma cor de 21, olha o tamanhão que ela está. Está gigante. Ela cresceu muito depois do replante, né amor? E essa aqui está mais bonita, cresceu bastante depois do replante. Essa aqui está mais bonita, mais colorida. Também aí já está para um 18, 20, por aí. Essa daqui também é o Mantares. Olha só, está num pote 11. Olha os detalhes dessa planta com várias marcações, várias pintinhas que não é doença, não é nada, é da própria planta, né? Nas agavoides a gente tem disso, sem contar que tem uma diferença aqui e aqui no cultivo. Essa planta está bem mais estressada. Então, quanto mais estresse, mais vermelha, mais marcadinha ela vai ficar. Essa planta aqui, inclusive, está saindo da coleção para o catálogo. Pela primeira vez, a gente vai ter aí um Mantares disponível saindo aqui do nosso jardim para a sua coleção. Caso alguém se interesse, ela vai estar lá no catálogo. E o link do catálogo sempre está aqui na descrição, pessoal. É só descer aqui para baixo, vai estar o link fixado. Você clica nesse link que você vai direto para o catálogo garantia tu Mantares. Mas é para o primeiro, porque tem uma só. Então, vamos lá. Mais atualização aqui da coleção. Bem de pertinho para vocês, pessoal. Olha as manchas dessa planta. Olha os espinhos, vamos chamar assim. Que perfeição que ela está. Super estressadinha. Está linda essa planta. Essa daqui é uma híbrida de Romeu com a Ebony. Muito linda essa planta, né? O Manto está perfeito. As pontinhas dela não quebrou nenhum. Está lindíssima. Está lindíssima. Uma plantinha única aqui, ó. Com essas marcações é difícil de se encontrar. Enfim, vamos lá. Essa, então, é uma Romeu versus Ebony. Agora, pessoal, vamos lá com as beldades vermelhas. Temos uma intrusa aí no cantinho verde, mas está linda também. Já falo dela. Então, temos aí as vermelhas com várias tonalidades e suas diferenças. As três do meio aqui são três Romeu. E a gente consegue ver nitidamente a diferença entre as três. Essa daqui tem as folhinhas mais estreitinhas, mais curtinhas, com várias camadas. Esta aqui já tem as folhinhas curtinhas também, mas mais gordinhas e bem pintadinhas. Dá um close nas pintinhas dela, né? Toda pintadinha, toda sardentinha. E aqui, a terceira, ela já tem menos camadas de folha, as folhas mais largas e mais longas. Fica mais espaçada uma folha da outra, né? Mas são as três São Romeus. Uma curiosidade, pessoal, quando você percebe que tua planta vermelha está bem, está crescendo, o centrinho bem verdinho lá. Isso é o sinal de crescimento dela. Ela vem vindo lá do centro verdinha e depois vai tomando a cor. Se ela estiver inteira, toda vermelha, é porque ela está estagnada. Ela não está crescendo. Olha, essa daqui, essa daqui já é uma variação da Romeu. Essa você já não pode considerar uma Romeu. Ela sofreu uma variação aí, talvez por semente ou por hibridização, não sei direito, mas ela já é vermelha também, mas um vermelho mais claro e totalmente diferente à formação dela. Aqui nós temos a famosinha, está super estressada. Essa é a Electra. Quem viu a gente plantando ela já vê bastante o crescimento, o quanto ela cresceu. Aqui do ladinho dela, no meio, temos uma variação de Romeu. É o mesmo caso da última lá, que também sofreu uma variação. Então, não podemos considerar que seja uma Romeu pura. É uma variação de Romeu. Bem gordinha, muito bonita essa planta. Do lado, a intrusa verde. Só com leves marcaçõezinhas nas laterais de folha e nas costas da folha. Aí com esse vermelho, esse rosa lindo. Essa é a Sirius. Essa pequenininha aqui é um híbrido. Essa aqui é um Romeu com a Ebony também. E essa daqui eu estou esperando ela desarrollar para descobrir o que ela é realmente. A tadinha está aí penando, mas está enraizadinha daqui para frente e ela vai começar a tomar forma. Como a gente está mostrando aí bacias de agavóide, pessoal, olhe mais uma bacia de agavóide até com uma propagação aqui por folha. Essa daqui por folha. Ainda não destacamos a folha porque ela está pegando nutrientes ali ainda, mas já está enraizadinha. Essa é uma agavóide Galax Mars, muito parecida com a Antares, mas tem suas diferenças. Essa do ladinho aqui é a Red Ends. Folhas vermelhas, pontas vermelhas. Aqui nós temos a Fresnilo Zacateca. Ela já é bem gordinha. Essa aqui estressada fica num tom de amarelo, laranja, muito lindo. Aqui nós temos a minha Ebony Black, que de black não tem nada, porque ela precisa de estresse. Então como a ideia é crescer, como eu já falei, não vai estressar tão cedo. E do ladinho temos a Red Leaf, bem vermelhinha. Mais uma bacia de agavóides com duas Romeu Rubi e uma Celestinha aqui do lado. A Celestinha, lembrando que ela dá essa pontinha de caneta no final da folha. Até vou mostrar a maior para vocês aqui. Aqui uma Celestinha maior. Faz esse formatinho aqui no final da folha. O pessoal chama de pontinha de caneta. Mas que coisinha mais linda. Deixa eu mostrar de ladinho. Olha, o formato dela é diferenciado, né? O formato da Celestinha é único. Linda demais. Acertaram muito quando deram esse nome para ela. É Celestial. Linda, linda planta. Trocando agora das vermelhas para as verdes. Não sei se vocês vão conseguir ver as marcações dessa planta, pessoal. Podemos chamar de variegata, mas não é considerado variegata. Não sei porquê. Mas ela é toda rajadinha. Tem várias manchinhas vermelhas, listrinhas vermelhas nas folhinhas. Olha lá. Essa folha de baixo dá para ver bem. Tá aí, linda a plantinha. Essa é a gavoide V Fashion. Olhem só essa gavoide. Que formosura. Que coisa mais linda. Eu sei que não cai no gosto já tanto quanto antes as verdes. Mas essa planta é belíssima, belíssima. Olha o tamanho dessa planta. O tamanho das folhas, o verde, o verde lindo, o verde vivo. E esse bebezão. Vai falar o quê num bebezão saindo dessa planta assim, nesse jeito? Em geral, as pessoas não gostam muito das verdes, né? Mas, gente do céu, olha só que presença dessa planta. Que presença o tamanhão dela. O bebezinho até está mais estressado que a mãe. Olha só, nas laterais e nas pontinhas, ele tem um leve vermelhinho. Esse bebezão vai ficar aí por algum tempo até eu criar coragem de destacá-lo. Mas essa daqui, gente, é uma gavoide original. Essa aqui, vamos dizer, é que a partir dela é que foram surgindo todas as outras, né? Num processo longo de anos e anos e muita gente se dedicando a cultivar, a fazer semente, a hibridizar. Enfim, essa daqui é uma gavoide original. A primeira, vamos dizer, que deu origem às outras. A Lemieri ou Lemire, que é o descobridor das gavoides. A primeira forma de agavoide encontrada na natureza, pessoal, é assim. É assim. Verdinha. Verdinha. Depois, todas essas outras vermelhas, essas outras tonalidades, formatos, tamanhos, foram vindo a partir de hibridização, de cultivar. De cultivar. Essas seleções são um processo realizado a partir das sementes, das suculentas, das plantas em geral, então, né amor? Isso. Você pega esta planta aqui, com muitos anos de dedicação, você vai tirando sementes e vai selecionando as mais vermelhas, ou de folhas mais largas, ou folhas mais curtas, enfim, você vai selecionando, escolhendo as que você acha mais bonita. E a partir dessa seleção, você vai multiplicando o clone dessa planta. Então, aí você parte do vermelho até chegar no quase roxo. Mas, são anos na luta aí para conseguir o que esse pessoal conseguiu, trazer essa planta desse verdão aqui, para chegar nesse vermelho, nesse vermelho ou vermelho mais forte até lá, como as Romeu Rubi e as Atlas. que são as mais escuras. Enfim, são anos e anos de trabalho, muito esforço. Estudo, conhecimento, né? Estudo, conhecimento, para que uma planta assim, chegue a ficar assim. É incrível, mas é o processo que é feito para que se consiga isso. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos mostrar agora para vocês aí. Antes de eu mostrar para vocês, deixa eu mostrar mais umas vermelhinhas que era para mim mostrar. Estão morando em colônia aqui, estão gostando muito. Essa daqui é a Gavoy de Bordeaux. E essa daqui amou essa história de plantar juntinho, né? Leva o nome daquela cidade lá da França, Bordeaux, que é por causa do vinho, a cor do vinho, não, o vinho Bordeaux. Enfim, elas estão, como você disse, amor, amando morar em colônia aqui. Já estão se apertando, se abraçando aqui, estão todas juntinhas. Dá até um dó de desmanchar o conjuntinho. Mas vai chegar uma hora que a gente vai ter que separar as três irmãzinhas aqui. Estão lindas aí no vasinho de tijolo. E quando plantou, tinha espacinho entre elas, gente. Não foi plantado e empilhado assim, não. Agora, gente, eu vou abrir espaço aqui para vocês, para mostrar três beldades aqui da coleção. O que é que significa essa chihuahuensis aqui no meio do povo? Eu já conto, mas antes eu tenho que contar para o pessoal. Estão me ameaçando aqui de tirar todas as coisas da bancada, porque eu fico mexendo. E dizem que eu não posso ficar mexendo enquanto está gravando. Mas está bem, eu comecei a gravar aqui e ele estava com o pincel limpando, futicando as plantas. Eu quero mostrar ela bonita para vocês. Não quero mostrar ela feia. A chihuahuensis eu já falo porque ela está aí. Aqui, gente, então vamos lá para as três beldades da coleção. São plantas lindíssimas e raras. Essa daqui é um híbrido coreano, agavoide jade star. Vocês conseguem ver a variegação dela? Toda rajadinha? É um híbrido muito raro para nós aqui no Brasil ainda. O verso da folha, até parece que ela solta verruguinhas no verso da folha. Vocês não vão conseguir ver, porque é bem sutil. Mas o versinho na cor rosa, muito lindo. Vocês vão ver essa planta estressadinha e maior para frente, gente. Vocês vão ver a beldade que é isso. É uma verdadeira madame. Agora aqui, a toda poderosa da coleção, a agavoide entre as agavoides. Essa daqui é a rainha das agavoides aqui, gente. Essa rainha das agavoides aqui na nossa coleção, né? Não podemos esquecer que ela veio lá de trás. Então, a rainha seria a que eu mostrei anteriormente para vocês. Mas a planta aqui é lindíssima. Varegata, como vocês podem ver. Branco, rosa e verde no centro. Toda rajadinha. Rosa por baixo. Olha lá. Uma das plantas mais raras da nossa coleção, se não a mais rara. Mais rara. Essa daqui é a agavoide, também híbrido coreano. Agavoide Elksou ou Alma de Alce. Por que eles colocaram esse nome, eu não sei. Mas, olha aqui. Aqui mostra bem, amor, nessas duas folhinhas. Embaixo. Bem de pertinho para vocês apreciarem os detalhes, gente. Que coisa linda. Que coisa linda. Essa duplinha aqui, olha. Vale ouro. Vale ouro. Então, essas são as raríssimas agavoides. Realmente raras. Raras mesmo. E agora, você estava me perguntando a chihuahuense, né? Perguntei o que tem a ver essa chihuahuense separadinha aqui no meio das agavoides. O que faz essa chihuahuense aí separada no meio das agavoides? Enfim, pessoal. Vocês sabem que eu não coleciono só agavoides. Algumas outras espécies. Mas, enfim. A chihuahuense aqui está para ilustrar o que eu vou mostrar para vocês. Outra, vamos dizer assim, celebridade aqui do cultivo. Está aqui. Ela é uma chihuahuense também. Eu vou deixar para vocês porem nos comentários aí. Dizer para a gente o que tem de diferente nessas duas chihuahuenses. Eu não vou falar para vocês. Vocês me contam aí nos comentários. Me diz o que vocês estão vendo. Ah, obviamente. Além do tamanho, né? Uma está pequenininha. A outra está grande. Mas, vocês me contem aí. E não é Beatriz. Não me venha dizer que é uma Beatriz. Me contem nos comentários. Qual é a diferença que vocês estão vendo entre essas duas chihuahuenses. Eu fico esperando lá. A gente vai responder para vocês com todo carinho. Temos duas chihuahuenses de intrusa no meio das agavoides. E também eu vou mostrar uma outra intrusa já já para vocês. Para a gente encerrar esse vídeo com chave de ouro. Antes de mostrar para vocês a última intrusa para encerrar com chave de ouro desse vídeo de hoje, pessoal. Estamos mostrando aqui a Antares para vocês de volta. Para dizer que continua valendo aquela nossa promoção até o dia 14 agora, que é quarta-feira de cinzas, o término do carnaval. Todas as compras que foram efetuadas com a gente a partir de R$199 vai ter o frete totalmente grátis. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Vocês não vão pagar o frete. A planta vai chegar com frete grátis na sua casa até o dia 14. Então, qualquer pedido feito até lá, acima de R$199, você vai ganhar o frete. É a nossa promoção de carnaval. É só entrar lá. O link do catálogo está na descrição do vídeo. Entra lá, faz as suas escolhas. E vamos lá. Chama a gente no Whats e a gente conversa. Se tiver dificuldade para acessar o catálogo pelo link, gente, é só adicionar esse número que eu vou deixar aqui na tela para vocês no teu celular. Salva aí os seus contatos aqui do Jardim e Arte. Me manda um oi que eu encaminho o catálogo para vocês. Isso. E agora, gente, também outra coisa aqui. Eu vou mostrar para vocês, como sempre eu mostro, o meu frangão. Só que o meu frangão quer fazer um pedido para vocês. Olha aí o meu frangão. Meu frangão quer pedir para vocês se inscreverem, ativarem o sininho, compartilharem, porque ele é muito vaidoso, esse frango. Então, ele quer aparecer para muita gente. Esse frango, olha, não vou contar para vocês o quanto é vaidoso esse frango. E dá trabalho esse frango aqui. E ele está de pescoço virado, olhando para o lado ainda. O bicho, vocês vão ver ele de pescoço mais virado ainda. Aproveitando que você está mostrando ele, amor, eu quero mandar um beijão para a Regina. A Regina, essa semana, também realizou um sonho. Ela tem uma afterglow aqui do nosso jardim. E ela disse que ama quando mostra esse frangão. Então, está aí, Regina. O frangão. Não esquece, você já faz parte da nossa família aqui no canal. Mas quem não faz parte ainda, escuta o que o frango está falando. O frangão está pedindo para você se inscrever. Lembrando, ele me falou aqui que é para lembrar vocês que para se inscrever e ativar o sininho, você não vai pagar nada. Não é como uma assinatura de TV a cabo ou de internet, que você clicou lá e você vai ter que pagar. Não, você clica, é totalmente de graça. Você não vai pagar um centavo. Se inscreve no canal, vai receber notificações dos nossos vídeos, vai ver plantas belíssimas, como o frangão, entre outras. E não vai pagar nada e acaba ainda aprendendo alguma coisa que você não sabia. Como a gente sempre fala, pessoal, uma coisinha a mais. E hoje, para encerrar esse vídeo com chave de ouro, está aí uma coisinha a mais para o pessoal que gosta das plantas de sombra, gosta das plantas dentro de casa. Gosta dessa galera aí, das folhagens. Está aí uma nova integrante também aqui do nosso jardim. Uma monstera variegata. Um sonho, gente, um sonho. Eu não tenho nem palavras, eu não sei nem o que dizer, o que eu estou sentindo. Porque como eu esperei a chegada dessa planta. E olha que coisa mais linda do mundo. Eu ando assim, apaixonada pelas folhagens também. Até o caule dela é variegata, né? Olha só que caule lindo aqui, ó, no comecinho. Quem sabe em um outro momento eu preparo um vídeo para vocês, para falar sobre minhas plantas de meia sombra, sobre as variegatas de meia sombra. Mas uma coisinha que eu quero dizer para vocês, ó, essas folhas aqui de cima estão com mais pigmentação verde do que a variegação branquinha aparente. Mas esse caulezinho aqui, ó, bem branquinho, bem pigmentado, me fala muito, muito bem sobre a variegação na genética dessa planta. Então eu tenho certeza que cada vez mais com os cuidados corretos, ela vai ficar cada vez mais variegata. Então é isso. Chega de falar de folhagem, vamos falar de suculenta. Senão nós vamos o resto do dia falando de monstera, porque a mulher está apaixonada por essa monstera, gente. Vamos encerrar o vídeo, amor. Consigo nem dormir, gente. Encerrar o vídeo, amor. Nem dormir direito mais. Então tá aí, pessoal. Vamos encerrar o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mas lembrando, antes de tudo, para vocês acompanharem o nosso próximo vídeo, que a gente vai seguir lá com a reprodução da mira variegata, mostrando para vocês passo a passo como vocês fazerem com as plantinhas variegatas e com as plantas que vocês tenham uma certa dificuldade para a reprodução. A gente vai mostrar passo a passo o que fazer com o caule, o que fazer com cada folhinha, como proceder com a cabecinha, para que você enraize essa cabecinha, você tenha mudinhas de caule, você tenha mudinhas de folha, se tudo correr como esperado. Então não percam, que vai ser um vídeo muito instrutivo, muito explicativo, bem técnico, para que possa ajudar vocês, que como sempre, o nosso intuito aqui é ajudar, é mostrar o que dá certo, e também a gente já mostrou aqui em outros vídeos, o que não dá certo. Porque não basta mostrar só o que está bonito, tem que mostrar o que está dando errado, para que vocês não cometam os mesmos erros que a gente comete aqui, nesses testes, nesses experimentos com as suculentas. E a gente não é os donos da verdade absoluta, da razão. Às vezes as coisas podem não dar certo, sim, mas a gente mostra sempre para vocês. Não, longe disso, a gente não é dono de verdade nenhuma. Muitas das coisas, ou quase 100% do que a gente sabe hoje, a gente aprendeu com outras pessoas, com outras pessoas que faziam o mesmo trabalho que a gente está fazendo aqui, de contar experiências, de mostrar como ela fez e o que deu certo para essas pessoas. E muitas coisas no nosso próprio cultivo, com os nossos próprios erros também, né? Isso. Caberia até agradecimento a diversas pessoas que a gente aprendeu, mas aí a gente corre o risco de esquecer muitas das pessoas. Então, mas elas sabem no coração delas que todas elas nos ensinaram alguma coisa, nos passaram coisas positivas para que a gente pudesse chegar hoje e mostrar para vocês uma pequena coleção como essa, mas uma coleção belíssima, linda, muito bem cuidada, sadia, e que vocês possam se inspirar nessa pequena coleção, nessas pequenas plantas e realizar o sonho de vocês. Conseguir também ter aí vocês, aquele momento de acordar de manhã e olhar para isso tudo e falar, meu Deus, como é lindo, como é perfeito, como eu consegui. Ficar orgulhoso de ver o resultado, né? Exatamente. Então, o nosso intuito é esse. Nós aprendemos com várias pessoas e queremos que vocês aprendam com a gente. E vamos dividindo experiência dia após dia, né, meu povo? Isso. E como eu sempre falo, vai lá nos comentários, pergunta, a gente com todo prazer vai responder. Se a gente souber responder a tua questão e ter como te ajudar, a gente vai te ajudar com todo prazer. Até sintam-se à vontade para deixar nos comentários, gente, aquela planta que você tem dificuldade, aquela questão que te causa mais dificuldade no cultivo das plantas, serve pra gente de... Como que eu posso falar, amor? Sugestão para os próximos vídeos, para que a gente possa trazer o conteúdo dentro daquilo que vocês buscam, do que vocês precisam, afinal, é pra vocês esse canal. Então, gente, é isso. Um ótimo domingo, uma ótima semana. Fiquem com Deus. Um beijo, meu povo, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.